Mas meu dia vai chegar, o mundo da volta, não posso mais parar, eu sou a poeira atrás, eu sei que o mundo me tocou, não quero mais pensar, isso me ficou mais, de nada mais vou parar, eu sou a poeira atrás, eu sei que o mundo me tocou, não quero mais pensar, é melhor nem pensar, sempre penso em conseguir, nunca penso em desistir, deixo a vida rolar, hoje eu tenho que esperar, mas meu dia vai chegar, o mundo da volta, não posso mais parar, eu sou a poeira atrás, eu sei que o mundo me tocou, não quero mais pensar, isso me ficou mais, e nada mais vou parar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Eu sou a poeira atrás, 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 eu sou a poeira atrás. Obrigado.